Gente, seguinte, você já imaginou chegar no próprio casamento sem saber que ia se casar? As pessoas decidem acabar com a própria vida, não é assim esse negócio. Alguém decidir por você. Bom, gente, aconteceu isso ontem, lá em Maringá. Em Maringá aconteceu isso. Ô, Brenda, eu não tô conseguindo entender essa história. Me conta direito que aí tem coisa errada. Olha que história, Riva. Realmente, aconteceu ontem aqui em Maringá, mas não foi forçado não, tá? Deixa eu explicar certinho. Esse casal já tava junto há 12 anos, tem três filhas lindas e o sonho do marido, do homem, era se casar. Bateu uma cerimônia, né, pra selar essa união, mas eles nunca tinham se casado, nunca tinham formalizado a união. E ontem foi aniversário dele. O que a esposa fez? Um casamento surpresa. Conseguiu enganar ele direitinho. Mas você fala, ah, como é que a pessoa chega pra casar e não sabe que vai casar? Pois é, a história que ela inventou é que eles iriam ser padrinhos de um casamento, de uma funcionária. E aí, por isso, né, ele não ia chegar de qualquer jeito lá no salão. Então, tinha que estar bonito, tinha que estar arrumado, porque, afinal de contas, ia ser padrinho. Fez de tudo pra que ele passasse o dia lá se arrumando. Ela foi pro salão, ficou bonitona de noiva, foi se arrumando. Só a família, os pais dela, as filhas, é que sabiam dessa surpresa. Ela conseguiu enganar ele tão direitinho que ele só descobriu que ia ser o noivo e não um padrinho quando ele chegou no casamento. Ela chegou a arranjar uma noiva fake, né, porque falou, oh, é a fulana que vai casar. Ele foi, conversou com essa moça, deu até conselhos amorosos, né, conjugais. Falou, olha, casamento é assim, é assado. E quando ele chegou no local do casamento, achando que ia ser padrinho, foi que ele descobriu. E a gente, inclusive, tem a reação dele a hora que a noiva revelou tudo. Vamos ouvir? Tudo bem? Eu acho que você não está entendendo nada, né? Mas esse é o dia do nosso casamento. O dia que Deus preparou para nos unir ainda mais. Eu preparei esse casamento em dentro de sete dias. Então, esse é o motivo da minha ausência, de talvez você ter me notado um pouco mais diferente. Mas é que eu estava organizando tudo. Porque eu sei o quanto esse dia era importante para você. Isso é uma realização de um sonho. E nesses sete dias eu tenho certeza que tudo foi preparado por Deus. Cada detalhe. Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E ele preparou esse dia. Ele já estava escrito. Eu creio. Me aguarda que eu estou chegando. Eu te amo. Vem aqui na sua mão. Ah, Brenda, a gente brinca aqui, fala de casamento. O homem faz esse tipo de brincadeira tonta. Porque o homem é um bicho tonto. Faz esse tipo de brincadeira, de casamento. Aquela coisa que acabou a liberdade. Essa história é linda. Casamento é o início da formação de uma família. Não tem coisa mais sublime, mais bonita do que essa que é formar uma família. Legal demais. Adorei. Só não quero que minha esposa veja, senão ela vai ter essa ideia também. O Riva faz a brincadeira, mas ele gosta. Eu sou ela. Ele é o maior defensor do casamento, Brenda. Eu tenho um monte de vontade de casar. É verdade, Brenda. Um monte de vontade de casar. Está faltando tempo. É isso. Eu acho que essa é uma ótima deixa, viu? Vai que um dia você é chamado aí pra uma festa e acaba no altar, hein, Riva? Ah, vai ser legal. Não, eu sou chorão. Eu sou aquele italianão, Brenda. Chorão. Minha nossa. Eu acho que eu tenho um treco se fizer um negócio desse comigo. Vai que a Dani e as filhas estão assistindo aí agora. Vão ter uma ideia, hein? Não. Aí não vão ter pai. Se faz um negócio desse comigo, eu infarto. Mas de emoção, de felicidade. Não vão ter pai nem marido. Bem no dia do casório. Vão ficar sem. Deus que me perdoe. Brenda Karamaschi, bom dia, bom trabalho pra você. Trazendo essa história diferente, bonita, que vai ficar na memória de todos esses envolvidos por toda a eternidade. E que esse amor se eternize também e se multiplique cada vez mais. Eu tô emocionada aqui de ver aqui. Eu tô emocionada, rapaz. Dos outros eu já tô emocionada. Imagina o meu. Brenda, valeu, obrigado. Tá?